Música Está no ar a partir de agora aqui no programa forma o quadro da Espaços em Lazer onde você encontra tudo para a sua área de lazer Espaços em Lazer fica aqui no coração do Jardim Botânico aqui em Ribeirão Preto e eu converso com Adriano Junqueira que é diretor proprietário aqui da Espaços em Lazer Adriano quais os diferenciais para quem quer ter na sua área de lazer um spa, quais os diferenciais que ele encontra aqui na Espaços em Lazer O cliente aqui ele encontra não somente a venda do produto em si mas também um projeto de adequação desse spa para a área que ele tem disponível nós vamos projetar qual a melhor posição e também a gente pode executar um complemento com um deck de madeira, um deck de pedra Fabinho, hoje o spa está sendo muito procurado não só para as pessoas que tem uma área mais reduzida mas até mesmo para as pessoas que às vezes quer ter uma piscina mas não quer ter uma manutenção muito alta não quer ter muito trabalho então o spa é a peça mais indicada nesse sentido gostaria de mostrar algumas fotos de alguns projetos que nós já fizemos, já executamos o spa ele pode atender aí 3, 4, até 7 pessoas no mesmo spa e ele pode vir bem completo com um aquecimento ele pode vir com vários bicos de hidromassagem a parte de cromoterapia também então ele não deixa nada a desejar para uma pessoa aí que está deixando de ter uma piscina para ter algo mais relaxante como o spa venha fazer uma consulta aqui na Espaço em Lazer com certeza que você terá toda a assessoria realmente para você fazer a execução do seu spa na sua área de lazer não só a compra tem muitos locais aqui em Beirão Preto que vendem spa mas você vai lá só e compra e fica meio perdido então aqui não, na Espaço em Lazer você vem, você conta com toda a assessoria desde o projeto até a execução do seu spa então é um serviço realmente completo e continua a grande promoção de móveis aqui né Adriano? continua a troca de showroom gostaria de mostrar por exemplo essa chaise, a chaise Bariloche que está com 50% de desconto para a troca de showroom essa é peça única hein pessoal mas fora isso daí tem vários outros móveis na troca de showroom mesas, cadeiras, ombrelones, espreguiçadeiras vale a pena conferir tudo o que você precisar para a área de lazer desde a parte de projeto e execução de obras quanto também o complemento a parte de móveis e decoração você encontra conosco essa é a troca de showroom com até 50% de desconto venha aproveitar aqui na Espaço Zen e Lazer onde você realmente encontra tudo para a sua área de lazer no coração do Jardim Botânico Avenida Carlos Eduardo de Gasper e Consone 532 bem em frente à ciclofaixa é telefone nosso 3916 1016 e o site? o site www.espacosemlazer.com.br Adriano, mais uma vez muito obrigado eu que agradeço, convido a todos aí esperamos a vossa presença é isso aí, vem aproveitar até 50% de desconto troca de showroom aqui na Espaço Zen e Lazer no coração do Jardim Botânico aqui em Ribeirão Preto a v...